Livro Histórias de amor de quem perdeu Pra eu saber perder Livro me mostra caminhos percorridos Errantes passos falsos Que é pra eu despistar Livro me mostra um pouco sobre mim Que é pra eu não pensar Que sou o único por aqui E no limiar da ponte pro outro lado Eu me sinto enfeitiçado Te conhecer por pensar E aviso daqueles lugares o perigo Pois eu estive lá Sem sair do lugar Conheço outros países tão distantes Sou dos mares navegante Tenho norte, tenho sul Meu barco tem cabelo, sobrancelha Dois olhos e ouvidos E tesouros a procurar Na 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 E assim ficou pronto.